Good evening, good afternoon, good morning, alunos do oitavo ano. Pet 1 de 2021 chegou, finalmente, e eu tô aqui de volta pra traduzir, ler com vocês alguns textos e talvez até resolver algumas questões, tá? Então, dêem pause depois de eu falar, pra que você possa repetir e praticar sua pronúncia também. Não imaginam o prazer que é estar de volta. Então, week 1, number 1, read the text and answer the questions below. Então, leia o texto e responda as questões abaixo. Yesterday, I was at my best friend's house. We were talking about the summer vacation. Last year, our summer vacation was amazing. We were really happy to talk about it. Yesterday, my best friend was a bit disappointed because this year he can't travel. Então, ontem eu tava na casa do meu melhor amigo e nós estávamos falando sobre as férias de verão. No último ano, ou no ano passado, nossas férias de verão foram fantásticas. Nós estávamos bem felizes por falar sobre isso. Ontem, meu melhor amigo tava um pouco desapontado porque esse ano ele não pode viajar. He has to stay at home on his vacation because his mother is sick. She was hit by a car and the doctor said she needs someone to take care of her. Então, ele tinha que ficar em casa nas férias dele porque a mãe dele tava mal, tava doente. Ela foi atropelada por um carro e o médico disse que ela precisa de alguém pra tomar conta dela. Yesterday, it was very hot and when I was at my best friend's house, we drank some cold soda. It was great. I love soda. My best friend's mother was there and she talked with us too. She said that when she was younger, she wasn't crazy about soda. She was crazy about wine. For her, wine was the best drink. Yesterday was a good day because everything was fine. Ontem, tava muito quente e quando eu tava na casa do meu melhor amigo, nós tomamos um pouco de refrigerante gelado. Tava ótimo. Eu amo refrigerante. A mãe do meu melhor amigo tava lá e ela conversou com a gente também. Ela disse que quando ela era mais jovem, ela não era doida por refrigerante, ela era doida por vinho. Pra ela, vinho era a melhor bebida. Ontem foi um dia bom, porque tudo foi legal. É um texto sobre o verbo... vocês vão ver que a gente vai aprender como falar coisas no passado nessa lição, né? Letra A. Copy from the text the part that says that the best friend was disappointed. Então, você vai copiar do texto a parte que diz que o melhor amigo tava desapontado. Letra B. How was the day yesterday at your best friend's house? Write. Como foi o dia ontem na casa do seu melhor amigo? Escreva. Ó, aqui você pode usar como base esse texto, né? Sempre o que que tava fazendo. Use aí os verbos, algumas frases e você pode falar sobre o seu dia de ontem. Se você não tava na casa do seu melhor amigo, fala como foi na sua casa também, tá? Número 2. What forms of the verb to be in the past? Qual dessas alternativas aqui, ó? Tem as duas formas do verbo to be no passado. E no número 3 a gente vai fazer o seguinte. Faz aí agora, dá pause no vídeo e eu já vou corrigir com vocês. Aí você treina o seu ouvido. Eu vou ler a frase corrida normalmente, como se eu estivesse falando normalmente. E eu vou optar por was ou por were. E aí você vai ver se vai bater com a sua resposta, tá? E aí você já treina o seu ouvido também. Lembra de ir repetindo. Letra A. We were talking about the summer vacation. Nós estávamos conversando sobre as férias de verão. B. I was at my best friend's house. Eu estava na casa do meu melhor amigo. C. My best friend's mother was there and she talked with us too. Então, a mãe do meu melhor amigo estava lá e ela conversou com a gente também. D. She was crazy about wine. Ela era doida por vinhos. Now, put the sentences above in the negative form. Use wasn't or weren't. Então, passar para a negativa, essas frases aqui, ó. Lembra de usar wasn't or were. Ok, week two. O tema agora é places of the city and prepositions. Então, lugares da cidade e preposições. Recapitulando there is and there are. Vamos ver os exemplos. E aqui as negativas e interrogativas. Is there a computer in the room? There is not a computer in the room. Ou there isn't a computer in the room. O mesmo jeito de escrever na negativa as duas frases, né. Are there two computers in the room? Two computers in the room. Aqui, ó, tá no plural. Então, tá faltando um S aqui depois de computador, ó. There are not two computers in the room. Ou there aren't two computers in the room. Eu posso falar tanto there are not quanto there aren't, né. A forma reduzida ou a forma completa. E aí, tem uma coisa que sempre acontece em inglês. Um erro comum. Quando a gente vai falar... Aqui, ó, tô falando assim que tem uma menina no quarto, né. Só que repara que esse tem uma menina no quarto. Não tá no sentido de possuir. Tá no sentido de que a menina existe lá. A menina tá lá. Há uma menina na sala. Então, sempre quando tem uma... A frase tem um sentido de ter, só que no sentido de existir. Eu não vou usar have nem has. Eu vou usar there is ou there are e suas variações, ó. Né, olha que é negativa como é. A gente inverte. Olha só como é negativa. A gente também coloca o noto depois. E por aí vai. Então, os exercícios aqui dessa lição, você precisa ficar atento a isso. Né, tá. Week two. Semana dois. Look at the image and complete the sentences with the preposition of location. Example. The red car is on the street in front of the library. Aqui a gente vai olhar a imagem e completar as frases que estão aqui embaixo com a preposição de lugar. Por exemplo, o carro tá na rua e tá na frente da biblioteca. Library não é livraria, é biblioteca. Aqui, ó. Tá bom? Livraria bookshop. É a loja de livros. É onde a gente compra o livro. Ó, letra A. There is a church. Na-na-na. The school. B. There is a car. Na-na-na. The library. C. There is a cat. The restaurant. D. There is a girl. The church. Letra E. There is a boy. A tree. Two. Match the numbers of the places with the correct descriptions. One. Restaurant. Two. Bookstore. Three. Toy store. Four. Pet shop. Five. Mail. Six. Zoo. Seven hospital. Então, aqui é combinar os números dos lugares com as corretas descrições. Aqui, ó. Então, tem os lugares da cidade e aqui tem a descrição. Esse lugar serve pra quê? O que a gente faz nesse lugar? Ó. Letra A. Então, nesse lugar você pode comprar bonecas ou bonecos, ursos de pelúcia, carros ou pipas para o seu baú de brinquedo. Chest. Chest. Vocês já devem ter visto na matéria de parte do corpo, né? Que significa peito. Mas chest também aqui pode ser baú. Baú de brinquedos, tá? Qual desses lugares aqui que a gente faz isso? Que a gente compra brinquedos e tudo mais. E a mesma coisa na Letra Be. Você consegue emprestar, pegar emprestado livros interessantes aqui. C. Esse é onde você vai se você quer comprar um animal de estimação. D. Doctors and nurses take care of sick people in this place. Médicos e enfermeiras tomam conta de pessoas doentes nesse lugar. E. Wild animals from all over the world can be seen here. Animais selvagens do mundo todo podem ser vistos aqui. F. You can have lunch or dinner here. Você consegue almoçar ou jantar aqui. D. You can buy stamps and send letters here. Você consegue comprar selos e enviar cartas aqui. Qual dessas frases aqui está errado? What's the wrong sentence? Mark an X and then write correctly. Então, além de identificar qual das quatro que é, você vai reescrever corretamente aqui nessa linha. Now write correctly here. Agora escreveu corretamente aqui. Let's see. Vamos ver. A. There is a big park in the city. Tem um grande parque na cidade. B. There are paintings in the art gallery, but the frames are very old. Tem pinturas na galeria de arte, mas as molduras são muito velhas. C. There aren't any French teachers in my school because we study English as a foreign language. Então, não tem muitos professores franceses na minha escola, porque nós estudamos inglês como segunda língua. D. There is a church in your city. Yes, there is one in the center of my city. Tem uma igreja na sua cidade? Sim, tem uma no centro da minha cidade. Repare que quando eu traduzi, todas elas continuaram fazendo sentido, né? Todas elas dá para entender. Só que tem uma que está gramaticalmente incorreta. Vai lá na explicação do there is, interrogativa, negativa e afirmativa para você identificar qual que é. Let's go to week three. Page 100, não. Page 86. Number one, read the text and answer the questions. COVID-19 vaccination registration. Então, leia o texto e responda as questões. Registro de vacinação da COVID-19. The health department is offering vaccination appointments to phase 1A, health care personnel, phase 1B adults age 65 plus and people age 16 to 64 with a high risk medical condition or disability that increases their risk of severe illness from COVID-19. Então, o departamento de saúde está oferecendo vacinação encontros de vacinação, appointments, é tipo um encontro, um compromisso, né? Então, é um agendamento, tipo um agendamento da vacinação para a fase 1 do pessoal de cuidar, do pessoal da saúde, né? Personal é o pessoal que trabalha na área de saúde. E também para a fase 1B, que são os adultos de mais de 65 anos e as pessoas que têm de 16 a 64 com alto risco de... uma condição médica de alto risco ou alguma deficiência que aumenta o risco de doenças severas da COVID-19. E aí, more information about vaccine phases and availability in the Fairfax Health District. Então, mais informações sobre as fases da vacinação e a disponibilidade no Distrito de Saúde Fairfax. Agora, marque a resposta correta aqui, ó. Desse, now. Mark the correct answer. E let's go to weeks 4 and 5 about adverbs of frequency. Adverbos de frequência. Vamos traduzir aqui, ó. Aqui esse gráfico você ajuda a entender. E aí vamos traduzir, não. Vamos treinar a pronúncia dele. Always, usually, normally, often, sometimes, rarely e never. Aqui, ó, tem dois R seguidos um do outro, né? Essa pronúncia aqui a gente tem que treinar um pouco mais. Fala o R várias vezes seguidas, ó. R, 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 Rarely. Uma hora vai sair. R, 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 Rarely. Ok? Page 100... Eu sempre acho que é mais de 100 a página. Page 88. Exercise 1. Answer the questions according to the text. O texto tá falando aqui. Your family problems aren't yours. Quero dizer, os problemas das suas famílias não são o seu nome, filho. Ó. There is always, at least, one person in every family who ruins the peace and bring chaos. This eventually leads to a loss of creativity and generates boredom in the family. Because the chaotic person always wants to rule, but she is not capable of it. Of course, the capable one does not want to rule the family. He lets everyone grow naturally at their own pace. Então, sempre tem pelo menos uma pessoa em toda a família que acaba com a paz e traz o caos. Isso, eventualmente, de vez em quando, leva a uma perda da criatividade e gera uma chateação na família. Por causa dessa pessoa caótica, porque ela quer sempre governar ou estar no comando, mas ela nunca é capaz de fazer isso. Ela não consegue, ela não é capaz de fazer. Então, claro, a pessoa que é capaz não quer governar a família. E ela deixa todo mundo crescer naturalmente no seu próprio ritmo, no seu próprio pulso, tá bom? E aí, de acordo com a imagem, o que você pode inferir em relação ao texto? Então, não é só traduzir o que eu falei, né? Ó, analisa a figura, olha os elementos que tem aqui na figura também, tá bom? Page 89 Aqui um exercício sobre os adverbos de frequência E that's it Thank you And see you next class